Salve galera, tô com o LastPullet, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo anterior aí, tá galera Eu fiz a caçada em grupo aí, ficou, mano, insano, consegui evoluir o personagem bastante aqui, tá Com as roupas e a área, tudo mais, ficou bem legal, acompanha lá o vídeo anterior Evolui também aqui o rádio, tá, e agora a gente tá pedindo pra gente ir na base externa da UPM E outra coisa, galera, eu consegui aqui a última montaria, consegui todas as montarias gratuitas, tá O Urso, a Alpaca Milagrosa, consegui todas essas aqui Tem vídeo no canal ensinando como que faz pra tá conseguindo cada uma dessas também, beleza Descrição tem a playlist completa aí pra você tá acompanhando, beleza Você tá chegando no canal através deste vídeo, então já vai lá Caraca, mano, agora sim eu acho que eu tô na última região, né mano, região do Vale, eu acho que é, né Vamos lá, prisão da UPM Eita, pega, Cavaleiro de Besoulo me derrotou, oxi, me derrotou, olha as ideias Oxi Cheguemos aqui, ó, explore a base externa, vamos ver Deixa eu pegar esse aqui, tá O Dino já foi se esconder já Eita, pega Ah, rapaz, o que que era isso? Eram os Dog Dog, poxa vida, mano Caraca, os Dog Dog, mano, que bacana Mapa bonito Opa Todos os mapas aqui são bonitos, né galera É uma pegada de homem É o check O que é isso aqui? Um grama de búfalo Tem mais pegadas aqui, tá galera Vamos vasculhar, vasculha Opa Tomou Procure pelas marcações recentes da Claire Tá, tem um inimigo aqui, ó Soldado da UPM, ó Percebo que é teu, gratuito pra você não pagar nada, né Vamos lá, continuando aqui Pelo que eu vi, o negócio aqui vai ser tenso, hein Que barulho foi esse? Não sei O que eu ouvi, eu não ouvi nada Ai, pera, mas Toma Ué, o que aconteceu ali que ficou ver Ah, tá Falei com o Eric E aí, Eric Uhum Esses malditos cachorros ousam atacar o seu criador O grande Eric Eu deveria ter o sacrificado quando tive a chance Ó, quem é Então tá Você sabe quem eu sou? Olha, dentro dos seus olhos Não há muitas pessoas que sabem sobre você Mas acontece que eu sou uma delas Então você deve saber porque estou aqui Me diga onde está a base da UPM Acabei de salvar sua vida Mas também não me importaria de jogá-lo de volta aos cachorros Sua ameaça não é muito convincente Se você foi inocente o bastante para cair na coberta daquele rapaz idiota O Jack Então Acho que você não planeja cooperar É claro que eu adoraria cooperar Qualquer pessoa que queira atrapalhar os planos da alma Da alma pode me ser útil Muito útil Mesmo que seja burra como um porco Ah, estou falando de você Então diga onde é a base Não tenho muito tempo a perder Seja paciente Me dê um minuto para pensar Acho que pode simplesmente entrar na base com todos os guardas Vou escrever uma carta para você Entregue-a ao carcereiro-chefe E ele te dará um passe E também me ajuda a coletar algumas engrenagens Traga-as para mim Como pagamento pela carta Então está aí Beleza Vamos lá Vamos fazer o que ele está pedindo Beleza Tem já inimigos ali na frente É isso mesmo? Espera aí Preciso Cara, melhor que eu trouxe uma machadinha Sempre trago uma machadinha comigo Beleza Colete as engrenagens que Eric pediu Armadilha de feras Será que a gente vai Será que ele vai Ah não Ali são armadilhas Pronto A gente colete as engrenagens Precisa estar indo Rapaz Não dá para passar por aqui não Rapaz Dá para a gente quebrar isso aqui Beleza Quebramos uma Vou pegar essa daqui Eu não vou passar por cima não Tá galera Eu não sei se dá para Passar por cima Não vou fazer o teste não Vou quebrar Comentei aí Beleza Vamos coletar essa Opa Vamos coletar essa daqui agora Perfeito E agora vamos passar por aqui Eita nóis Toma cachorrinha Beleza Armadilha de feras Vamos conversar aqui com ele Leve isso A prisão está tomada Pela minha arma bioquímica Então você precisará De uma máscara de gás Especial para entrar Estende o braço Beleza Enfurecido Maldição Por que eu teria isso? Eu fui expulso do laboratório Vá até o canil Droga Lá costumava ser meu laboratório de pesquisa Alma Vou matá-la com minhas próprias mãos Pelo da profecia Que monte de bobagem Calma-o repentinamente Vá ao canil Ao norte Tem uma unidade de armazenamento Com a máscara de gás Há pessoas guardando o local Mas escondia alguns itens na entrada Encontre-os E entrega-os a mim Não faça perguntas Você não precisa de mais Do que uma carta Se quiser encontrar o carcereiro O bastante É ganancioso Tá A cena Vai e impeça o ritual do sacrifício Para provar que eu estava certo Filho da profecia Ritual do sacrifício Não Clare Estou indo Tá, pega Então eu encontro os presentes do Eric Vamos pra cá Beleza Opa, tem mais cama aqui Vocês comem fraquinhos assim? Toma, vai morrer os dois Ah, não morreu não Ele é fraquinho Eu não sei se é fraquinho Ou eu estou um pouco fortinho demais Tá, vamos aqui Beleza Encontre a primeira peça Tá, primeira peça aqui Perfeito Conseguimos a primeira peça Clone Pera aí Vamos fazer logo o Juroflex aqui Batei o canil da OPM Vamos lá Seguindo Será que vai ter mais inimigos? Mais inimigos aqui Toma Pra falar a verdade Eu devia ter soltado esse ataque nele Pronto Já foi feito a eliminação dele Tranquilé Batei mais Kachurus ali Vem cá Todos aqui Toma Juroflex Perfeito Caraca Esse mapa é bonito Hein galera Aqui tem o próximo alvo Vamos vasculhar Vasculha Perfeito Entre no canil Esse canil aqui está insano Perceba Os Kachurus Estão ficando mais fortes Vamos entrar aqui Juroflex Toma Pancada Hein mano Tem ideia Tem ideia não Nossa Deixa eu ver aqui Rapaz Tem mais Kachurus Toma Falei com o Eric Antes de falar com o Eric Galera Deixa eu encher minha vida aqui Olha os itens que a gente consegue aqui É Eu já estou quase Estamos quase finalizando o game Galera Coisa boa Falei com o Eric O que você estava fazendo aqui Não deveria estar no seu laboratório Idiota Eu posso avançar minha pesquisa a qualquer momento Mas só tenho essa chance de me vingar Eu preciso massacrá-los com minhas próprias mãos Tá bom Quer ir à unidade de armazenamento comigo? Certamente Não Não se preocupe comigo Está vendo aquele quarto? A última parte deve estar lá dentro Use isso para atravessar e traga a minha parte Beleza Então vamos lá Exploda a porta Ha ha Encontra a última peça Beleza Perfeito Dê as peças ao Eric Tá ok Vamos lá conversar com ele Nada mal Você aprendeu mesmo a usar ferramentas Eu abriria sua cabeça para ver do que seu cérebro é feito Se não fosse o papel importante que você precisa desempenhar Seria uma descoberta importante Alguém já te disse que suas piadas não tem muita graça? Se você está falando de descobertas importantes essa ilha inteira Cheia de coisas que o resto do mundo nunca viu Ha ha É Levemente compassivo Parece que aquela mulher doida não te contou nada Ha ha Idiota Pelo menos sei que não vou deixar a Claire ser usada em um sacrifício para aqueles maníacos Abre os braços necessariamente maníacos? Nós não Somos mártires que tem a chave para a verdade Você nunca entenderá por que somos Balança a cabeça Você é contra o ritual do sacrifício e ainda assim está aqui com eles no mesmo acampamento Eric abre os olhos e olha para você com desprezo Ou você entendeu uma coisa errada A razão pela qual sou contra o sacrifício não é porque é algo desumano Mas porque não nos ajudará a alcançar nosso objetivo Se houver uma evidência tangível de que o sacrifício é a chave para a verdade Seria o primeiro a empurrá-la para o altar Mesmo que os rituais de sacrifício não sejam algo do que a maioria dos cientistas acreditam Você está fora de si Sim, todos nessa ilha estão Me diga uma coisa, se todos nesse mundo estão fora de si, exceto uma pessoa Quem está insano, afinal? Não respondeu, né? Leve isto para o Harley, o carceder do chefe E continue sua jornada Tá lá Vá até a unidade de armazenamento A gente vai precisar passar por aqui, tá galera? Vamos lá, o giroflex ligado Não vou nem passar por eles não, mano Vamos já passar correndo aqui Eles voltam, tá? Pronto Esse aqui não voltou não Esse aqui é de rebelde Vai tomar giroflex aí na cara, ó Olha o que você fez Beleza, vamos entrar aqui na portinha Perfeito Explora a unidade de armazenamento O que é isso aqui? Posso tentar mover o bavio para explodir as granadas Tá ok Vamos lá Vou colocar isso aqui Coloca o bavio ali Perfeito, vai lá Agora a gente vai utilizar o que? Cadê as granadas? Vou dar um porcadão mesmo Vou dar um porcadão mesmo Tá feia, cachorra Que tem um bicho ali dentro, ó Derrote o oficial Agacha, meu filho Agacha Isso, pô E aí, oficial? Isso é forte? Não sei Vamos descobrir agora Não é nada Fraquinha Toma Toma retado, ó Ele tá com uma glockzão na mão Ah! Encontra a máscara de gás Tá É do oficial Vamos ver aqui Consegui Vai até a prisão da UPM Galera, eu tô Eu tô fácil aqui, digamos Porque eu evoluí, mano Mais uma vez, obrigado A galera que ajudou na caçada lá em grupo, tá? Vocês são demais, cara Tô conseguindo fazer as missões aqui Eita, pega Graças a vocês que me ajudaram, tá? Não, eu tava com uma certa dificuldade aqui até agora, beleza? Vamos lá Que essa marretinha aqui Eu nem sei qual o material que precisa pra reparar ela Deixa eu aproveitar e ver Eu tô usando ela aqui Mas eu nem sei se tem o material Ah, tem sim É fácil de consertar Esses materiais a gente consegue nos laboratórios mesmo Cão clone Tchau Voltamos Voltamos pra cá Do início Até a prisão da UPM Agora a gente Ah, tem mais aqui Não, não vou nem fazer a eliminação de vocês Fica pra trás Volta Cão bonzinho Isso mesmo Sejam bonzinhos aí comigo, né? Então, a gente chegou aqui Guarda da prisão Entrega a carta Olá, Eric e eu somos amigos Estou aqui para ver o carcereiro-chefe Olha a carta Entre Ele está no escritório Cuidado com as palavras Uma mulher já o irritou Será que é Jane? Ah, aqui estão alguns componentes do Eric Vou chamar um pessoal para repará-los Pode entrar Então vá até o escritório do carcereiro-chefe Eu tô achando que isso aqui vai dar ruim, galera Eu não vou nem pegar as coisas que tem aqui, não Ó a Jane Ó a Jane aqui, galera Ó a Jane aqui, ó Nossa Vamos continuar Ó a Jane ali Achei a Jane Nossa, depois de muito tempo, mano Finalmente a Jane apareceu Caraca Isso é um mutante? Caraca, Jane, cara Não vou nem conversar com ela lá agora Porque vai dar Provavelmente vai aparecer Pra gente conversar com ela depois disso aqui Mais gente novata Aquele maldito Eric Troca de lacaios todo mês Sou eu desta vez Preciso pegar algo na base Tira um passe Você escolheu o lado errado Você nem tem acesso à base Obtenha um passe com o carcereiro-chefe Vamos falar com ele de novo Estende o braço para pegar o passe Mas o carcereiro-chefe o segurou Se houver um problema Com calma Eric vai resolver O carcereiro-chefe ainda não soltou o passe Escárnio Bando de cachorros De onde tiram sua confiança? Melhor do que essa cadela da alma Rindo e soltando o passe Lembre-se de se falar para o Eric Me fornecer drogas mais potentes Aquela mulher doida desenvolveu imunidade Às que ele me deu Acho que foi a resposta certa Mas quem é a tal mulher doida? Não se preocupe Eric é um homem de palavra O som deu uma explosão Veio de fora Outro ataque sorrateiro da AFM Fica aqui Tenho que aproveitar a oportunidade Para encontrar a mulher doida Tá, então deixa eu tomar água Ih, rapaz, minha água acabou Eu não sei se eu pego essas coisas aqui Uma mão Não dá para a gente pegar as coisas aqui ainda não Saia do escritório carcereiro Explore a prisão Aqui a Jane A Jane Falei que a gente ia ter que vir até lá Aproveitando a oportunidade Olha lá a Jane Jane É você mesmo Por que está presa? Haha, apareceu Vim aqui em busca de uma pessoa Não sabia que a alma ainda não tinha me perdoado pela minha traição Você está trabalhando para a UPM? Costumava trabalhar Espera aí, cadê a Claire? Claire foi levada para a base da UPM por um homem chamado Jack Vou encontrar uma forma de soltar Depois vou resgatar a Claire Puxando o próprio cabelo dolorosamente Não! Porque tem que ser Que ser você Jack Claire, vá salvar a Claire Antes que o ritual comece Vamos sair daqui antes Beleza, então procure pela chave na sala do carcereiro Vamos lá Ele vai vir, mano Eu vou ter que matar esse carcereiro Isso é um fato Eu estou Eu estou tomando isso A máscara de gás Não está aqui Eu tenho certeza, cara Que ele vai aparecer aqui Ah, você está basculhando aqui Aqui também não está Preciso ir mais rápido Certeza, cara Eu estou Não está na cara isso, cara Se não acontecer isso É mentira Aqui, ele aqui, ó Está vendo? Ó Fale com o carcereiro-chefe Que está no seu caminho Não dá para eu passar por ele Vamos lá Acho que consegui escapar Depois de explodir meu pessoal Não se preocupe Não vou te deixar morrer tão facilmente Explosivos Foram os componentes Que o Eric me deu Eita, pega Falei que a gente ia ter que fazer a eliminação dele? Caraca Ele não é tão forte Está, pega Ele é forte sim, galera Só não deixa ele Ele entregar esse ataque especial dele aí, né Ele vai soltar outro aqui Já era Game over, mano Bracote Salve, Chain Isso só estava na cara, galera Estava na cara que ele ia aparecer aqui E não ia deixar eu sair Ué, o que é aquilo ali? Encontre algo para apagar o fogo Tá, onde que a gente tem que ir? Encontre algo para apagar o fogo Aqui, ó Tem um carinha aqui do outro lado Beleza Vamos tacar Perfeito Vamos falar que abre a porta para a Jenny Converse com a Jenny Vamos embora Obrigado por me salvar Ouvir um rumor sobre um filho da profecia Ritual de sacrifício Salvação Claire é o filho da profecia De quem a alma falava Ela vai sacrificar Claire para os deuses de Atlântida Então precisamos correr Como está seu fermento? Vou dar conta Vamos para o sudeste Onde o Jack e eu tínhamos uma cabine pequena Ela tem alguns itens que podem ajudar no resgate da Claire Como você conheceu o Jack? Vou contar tudo quando chegarmos lá Beleza Abra a porta da sala de controle Tá, a gente precisa vir aqui Encontra a máquina de controle Do gás Beleza Aqui O gás venenoso já deve ter sido disparado Fuja com a Jenny Vou fugir daqui Não dá para a gente pegar nada aqui por enquanto Cadê a Jenny? Falei para a Jenny Falei para a Jenny Olha o Titão Tem mais pessoas aqui Ajuda-me a salvá-las Tá ok Então vamos lá Beleza Cadê? Esse daqui Homem adulto Haha Homem adulto Salve outros prisioneiros Vamos lá Eita pega Esse aqui era inimigo Cara Garota aprisionado Nossa mano Ele anda bem estranho Não dá para ver Clandestino Clandestino Aprisionado Tá Beleza Tem esse outro aqui Olha lá Tem uns inimigos aqui infiltrados Sei lá qual que é a fita Perfeito Perfeito Garoto ladrão Fui acusado Falcemente Conta as novidades para a Jenny Vamos lá Acabei de salvá-las Como você se sente? Consegue aguentar? Estou bem Vamos sair daqui Então vamos lá Finalmente mano Eita pega Finalmente a Jenny apareceu Ela já sumiu também Alcance a Jenny Ela já saiu correndo Caraca Estava até agora presa Agora que saiu correndo na minha frente Esse sangue é da Jenny? Caraca mano Ué Que que é isso? Aí Perfeito Ainda está fresco Claro mano Ela estava aqui agora Não dá para entender Onde que ela foi Ela estava aqui agora Ela saiu correndo Esse joguinho Eu vou te contar A mina estava aqui agora Olha ali na frente Provavelmente é ela Pessoa misteriosa Se você está procurando a Jenny Sugiro que se apresse Os experimentos dela São sérios E ela recusou minha ajuda Havia também alguns homens Da UPM Que foram atrás de vocês Ela está lá? Siga o rastro de sangue Espero que você chegue a tempo Caraca mano Pô Jenny Ah me ajuda aí mano Né velho Ô para velho Acabei de chachar E tu some mano Tá Aqui a gente não vai ter faca Titânia a gente vai precisar Caramba Bola mano Acabei de encontrar a Jenny Ela sumiu de novo Me ajuda aí Perfeita Presta Para acabar na secreta Vamos para cá Toma Vou paralisar ele E vou continuar Não vou nem matar ele não Eita Pega mano O barato agora foi louco Ó Deixa eu até encher minha vida aqui Que eu não estava esperando Por isso daqui tudo não Ixi Minha roupa quebrou Quebrou também o capacete Receba Carambola Vamos reparar tudo isso daqui Repara Minha 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 arma também está quebrando Repara Ok Perfeito De restante ali eu consigo estar Tá no normal Vamos usar essa cura aqui Galera Já chegou até aqui Mano Deixa o seu likezão Esse não deixou ainda Deixa um comentário bem legal Sobre o vídeo Eu não vou reparar Ó a Jenny Morreu Jenny você está machucada Acho que esse é o máximo Que eu consigo caminhar Não diga isso Apoia No seu braço Jack Jack era meu amante Mas Claire Não é filha dele Há cinco anos Segui a ordem da alma E injetei o gene de Atlântida No meu corpo Que me engravidou Da Claire Me deixe cuidar Dos seus ferimentos antes Só me ouça Não sei como Jack Ficou sabendo que Claire Não é filha dele Ele pensou Que eu o traí E ficou extremamente nervoso Triste e incomodado Eu magoei profundamente Na época Algo urgente aconteceu Não podia apenas sentar E esperar Claire Virar um rato De laboratório E ser sacrificada Não tive chance De explicar Então a peguei E fugi Tudo que ele peça agora É salve a Claire E dê ela a vida normal Que ela merece Você tem a minha palavra Sorria enquanto olha Para o céu Jack A gente se encontra Na próxima vida E morreu? Leia o diário de Jack Ih a Claire morreu Cadáver da Jenny Caraca mano A Jenny morreu Ela não tinha Não tinha história Para ela né Abre o diário Que segurava Ele pertencia a Jack Jenny Depois que você partiu Nunca deixei de sentir remorso Porque nunca tentei Fazê-la ficar Eu deveria ter ido com você Esse aí também vai ser Ah não Ele não morre Porque ele tem nosso personagem Lembra do colar Que eu te dei Era o nosso colar De promessa Será que você ficou com ele? Eu finalmente percebi Que enquanto Alma Estiver por perto Nunca seremos felizes juntos Então pensei Em um plano secreto Vocês eram Alma gêmeas Jenny Verifique as pertences De Jenny Caraca mano Saiu correndo aí É o colar Da Jenny E tem um pedido Pode ter sido um erro Contar para você Sobre Jack e eu Mas espero que ele possa Tratar Claire Como sua própria filha Claire tem ótimos genes Atlantis E Alma planeja Usá-la como chave Para abrir um portão secreto Mas como mãe dela Só quero que ela viva Como uma criança normal Você precisa salvá-la E levá-la de volta Ao mundo civilizado Diga ao Jack Que eu o amo Você enterrou Jenny ao lado Da cabine secreta dela Caraca mano Vai até o túmulo Da Jenny Aqui ó Em frente ao túmulo Da Jenny Não esperava Que a Deus Significasse vida e morte Descansei paz Jenny Que sua alma Repouso Nesse lindo lugar Caramba mano A Jenny morreu Cara Local de descanso Da Jenny Rapaz Tudo Ficou um tempão Sumido Espero Jack Espero que não esteja Cometendo um erro Peraí o que Vamos continuar aqui Vai até a base De pesquisa da UPM Consegui Consegui aqui Não vou matar eles não Caraca Ah não Tem que derrotar Derrotar sim Prontinho Esse outro Ele não precisa Vai até a entrada Da pesquisa da UPM Vamos conversar Aqui pra ele Com ele E não esperei Não esperei que você Fosse ter a audácia De voltar aqui Por que não As bombas que você Me deu Quase me mataram Ei Eu te arranjei o passe As bombas te ajudaram A libertar a Jenny Então do que você Está reclamando Você fez o remédio Que o carcereiro Estava dando a Jenny Ela está morta E foi culpa sua Jenny está morta Nossa Garota de sorte Sorte Sim Quem morre com a mente Ainda intacta Tem sorte Nesta ilha Em breve Você vai notar Que esse tipo de morte É difícil de acontecer Prefiro viver Talvez Por hora Seja melhor Para você continuar vivendo Mas não é o caso Para a Jenny Seus dias estavam contados E você sabia Do estado mental dela Em comparação A viver na loucura Ela preferia Morrer consciente Ergue a arma Você pode ter razão Mas ainda não confio em você Ótimo Vamos fazer outro acordo Você ainda precisa Salvar a Claire Certo Posso te ajudar A impedir o ritual Do sacrifício Temos o mesmo Mesmo objetivo Geralmente Ter benefício Muto É mais confiável Do que confiar Cegamente em alguém Rindo Esteticamente Tá bom Ainda temos alguns dias Antes do sacrifício Prepare-se Bem Para as tarefas Cruéis À frente Tá Então volte A pessoa misteriosa Tem que voltar Onde ela está Vamos ver aqui Onde que ela vai estar Acho que ela Dogdog aqui Não precisa fazer Eliminação dele Acho que é o próximo Laboratório Que vai liberar aqui Será Vamos vir para cá Ela vai estar lá Na parte de baixo Caramba A gente já Tudo isso aqui Até agora Eu não estou acreditando A Jane morreu É o laboratório Mesmo O laboratório Caramba Bola Opa Eu estou aqui Com um Opa Ah mano Quebrou minha arma Cara Eu devia ter reparado Ela Peraí Deixou É parar antes Que eu morra Aqui né Toma Ganhei o passe Isso mesmo Desbloqueei o laboratório Feta Ah moleque Consegui deslocar O próximo laboratório Que sucesso Então liberamos O laboratório É o seguinte Galera É como Deixa eu comer Esse negócio aqui Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar Ele aqui agora Tá E eu vou O próximo vídeo Então vai ser invadindo Aqui o laboratório Beleza O nível 1 do laboratório Aqui vamos ver Como é que vai ser Esse trem aqui Beleza Então se você assistiu Até aqui Deixe seu like No vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Eu vou Mano Eu só vou finalizar O vídeo aqui Mesmo jeito Que eu tô aqui Gravando aqui Eu vou permanecer Tá galera Deixa eu ver aqui 5 horas Beleza Eu vou gravar o vídeo Aqui agora E vou publicar Logo em seguida Tá bom Então mano Comenta aí O que você achou Sobre a morte da Jane Eu achei Muito triste né Tipo Caramba mano Não esperaria que isso Ia acontecer Num jogo assim né De Snipe Ainda mais com a Claire Lá né Não sei Vamos ver Não conta Spoiler da história Tá que a gente já completou Tamo junto Um grande abraço E fui